Fala aí moçada, seja muito bem-vindos ao meu canal, cobre-se, cadê minha tela, cadê minha tela, botei, achei muito bem-vindos ao meu canal, meu logo tá atualizando, atualização 8.1, eles voltaram com as versões atualizando, acho que cada vez que muda a temporada eles vão voltar agora, tá certo, tava na, não, tava na 4 eu acho, Ah, não lembro, enfim, tô atualizando na LOL e tem uma cápsula, beleza, galera, mais um nerf em um dos meus mans, infelizmente tomou mais um nerf, nerf, Heiler Tringer, tomou outro nerf, ó, nota de atualização 8.1, Lend, Burn, não jogo, Evelyn também, então, ó, Graves, Graves também tomou um nerfzinho, não, 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 tomou nerf não, ele vai usar menos mana, vai ter menos, tomou um buff, né, na verdade, O meu Heimer aqui, ó, Heimer Tringer, Heimer Tringer, tem um vídeo aí no meu canal que mostra como quer que pronuncie o nome dele certinho, é, tomou nerf, ó, a ult dele, se você voltar agora com, com o que, tomou um nerf, e vai ser menos dano, Infelizmente, menos dano, multiplicador de habilidade continua 0.7, mas o dano agora é menor, antes tava 200, agora dá 100, e assim foi diminuído, Olha só como é gritante o final, você abre as 3, leva 18 lá, o ultimo, os 3 pontos lá da ult, antes dava 340, agora dá 180, 180 de dano, cara, não é quase nada de dano, Quase nada de dano, uma, você tem, ainda você tem que contar com um acerto, deixa eu fazer uma, um cálculo aqui, deixa eu ver uma coisa, você tem que contar com um acerto de alguma outra habilidade pra ult, olha lá, atualizou, Pra ult focar, o campeão, que você acertar, do contrário, ah, nós tinha 340, foi um pouquinho mais da metade, mais 10 é a metade, foi, foi nerfado no meio aí, a, a ult, do canhão, do ramer, horrível, gente, vou mostrar pra vocês, já mostrei, mas eu vou mostrar de novo minha coleção, E, o ramer era um dos meus mains, todos os meus mains foram nerfados, todos, sona, foi nerfada, sona, sona mini troca tem mais dano que sona, sona agora usa muita mana, sona ficou nerfadérrima, Zyra também, é, as plantas de Zyra não tem mais vida crescente, conforme você vai habilitando o W, as plantas elas iam ficando mais forte, e o tempo delas também no mapa ia ficando mais namorada, não existe mais isso, foi nerfada, A única que não foi mudada, dentre todos os meus 5 aqui, ó, que eu tenho mais 3 a 7, é, agora, a Morgana e o Fiddle, O ramer já tinha sido, é, mudado, modificado passivo, modificado um monte de coisa, e recebeu mais uma mudança radical na sua ult, então não vai ter muito dano mais na ult, infelizmente, gente, Eles parecem tão olhando aqui, ó, a minha, o meu quadro de mains, que tão nerfando tudo, que tão mexendo em tudo. Enfim, aí é o que eu só queria mostrar isso pra vocês mesmo, que essa atualização houve uma mudança, mais uma mudançinha dos meus mains. E vou gravar, vou jogar agora uma partida, vou gravar no Aran, vamos ver o que vai rolar. Essa eu vou ficando por aqui, curta, comenta, compartilha, um abraço, um beijo, um cheiro, até a próxima, tchau, tchau.